Ninguém prestava atenção, mas sempre aconteceu O cara morreu e demoraram 25 anos 25 anos para o encontrarem O corpo ficou no apartamento fechado por 25 anos e ninguém se importou Cara, até ele teve por assinatura, ele tinha? Sim, meu bem, estava tudo no débito automático Nunca precisaram trocar um aparelho, revisar equipamento, tem coisa que é lei Sim, isso, o que aconteceu foi um evento especial, um absurdo E você sabe outro absurdo? É que por lei, ninguém pode entrar no seu apartamento Eu gaze across the sea White clouds rush past a silver moon Behold this mystery Is our life all what it seems, or just a dream within a dream Is our life reality, or just a dream within a dream On and on, we seek for truth and light To free us from the mist And from the endless night To free us from the chu um To free us from the attributes spreads Bonjour . 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